Sou um barco a navegar Nas ondas do teu prazer Somos feitos rio e mar A noite e o luar É assim eu e você A essência desse amor Tem o cheiro do seu corpo É um presente de Deus Completou os sonhos meus Somos feitos um pro outro Veio assim feito um anjo Me deu paz e alegria Feito a taça e o vinho Uma rosa sem espinhos Enfeitando meu caminho Sou o dono desse amor E ela é dona de mim E ninguém mais nesse mundo Nem por um segundo É tão feliz assim A essência desse amor Tem o cheiro do seu corpo É um presente de Deus Completou os sonhos meus Somos feitos um pro outro Veio assim feito um anjo Me deu paz e alegria Feito a taça e o vinho Uma rosa sem espinhos Uma rosa sem espinhos Enfeitando meu caminho Sou o dono desse amor Sou o dono desse amor E ela é dona de mim E ninguém mais nesse mundo Nem por um segundo É tão feliz assim É tão feliz assim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah